Dia 3 de abril em Malange, a inauguração da discoteca 3K Club dentro do Palanca Hotel. Às 23 horas, DJs Residentes, Nelson Danoi, Valdir Rosário, DJ Convidado, Pizze Boy e Convidado Especial, Alisson Pachão, MC Fabilda. Para mais informações, 991-279-345, com a cobertura total da TV Belas, uma organização da 3K Club, o melhor ambiente da região.